Música Muito bem Gustavo Neto, a Prefeitura Municipal de Araranguá tem que pagar nos próximos quatro anos 40 milhões de reais em precatórios, desse montante 13 milhões pertencentes aos servidores públicos municipais. Com a formação de uma Câmara de Negociações, o Executivo Municipal Araranguense pretende, através, claro, dessas negociações, conseguir deságios de até 40%. E a orientação que vem dos sindicatos trabalhadores do Serviço Público Municipal de Araranguá é que os trabalhadores, os servidores, não façam esse tipo de acordo. Presidente Fernando Espíndola, por que o sindicato está dando esta orientação para os servidores municipais? A assessoria jurídica do sindicato, ela estudou muito essa matéria lista. E diante disso, a gente chegou à seguinte conclusão. Como com a Emenda Constitucional 94, a Prefeitura, a administração tem apenas quatro anos para pagar os valores do precatório, nós entendemos que os valores dos servidores já estão na boca do caixa, até porque tem prioridade para as verbas alimentares, melhor dizendo, no que se refere à questão do pagamento de precatórios. Então, a Prefeitura já depositou 2 milhões, está devendo ainda 4,7 milhões sobre risco de sequestro das penas. Os precatórios que já estão na fila de 2016 já estarão sendo pagos. Então, nós não vemos agora por que que os trabalhadores já esperaram um monte, vão ter que esperar mais um pouco ainda para estar negociando. Por isso que a gente está dando essa orientação, esperar, porque a administração vai ter que pagar isso o quanto antes. Além da orientação, presidente, o sindicato está concedendo, digamos, um apoio jurídico para os servidores? Sim, a gente está, aliás, essas ações são ações de fundo já, de ações trabalhistas, de direitos que foram desrespeitados. Então, nós já tivemos que esperar a justiça, transitou em julgado, foi criado o precatório, e agora nós chegamos com surpresa com essa criação dessa Câmara, da qual o sindicato não faz parte, pedimos também para fazer parte, para fazer essas negociações com mais clareza, enfim, e não fomos atendidos. Por isso que a gente está com estranheza e tomamos essa decisão de orientar os trabalhadores a não acatar essa decisão de fazer parte da negociação. Presidente, o sindicato tem conhecimento que, ou de algum servidor, ou se já houveram servidores que já fizeram esse tipo de acordo, com um deságio que pode chegar até 40%? Eles estão vindo, os servidores estão vindo até aqui ao sindicato, e a gente está orientando. Lembrando que o crédito é pessoal, cada um vai ser livre para estar fazendo as negociações, mas cabe ao sindicato, neste momento, orientar que um deságio de até 40% na hora que você está para receber, isso vai prejudicar a quem? A quem interessa esse tipo de negociação? São essas as reflexões que cada servidor, cada trabalhador que tem direito a esse crédito deve estar fazendo. Muito bem, com certeza um assunto de interesse da coletividade, e que cria expectativas negativas e, da mesma forma, preocupantes em relação à administração municipal de Araranguá. Voltamos ao estúdio, Gustavo Neto.